Pois é, pessoal, o Banco Central Brasileiro manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. O que isso significa? Isso é bom para o Lula? Isso é ruim para o Lula? Isso é bom para você? Isso é ruim para você? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por contador Ancapsu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem foi dia de Copom, de decisão do Copom, e foi mantida em 13,75% a taxa de juros. A Selic foi a quarta decisão seguida pela manutenção da taxa. Então, se você olhar o perfil da taxa brasileira, começou lá em 2%, lá atrás, começou a subir, 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 subiu rápido, chegou a 13,75%, que é uma taxa muito alta, ainda mais você considerando que a inflação no Brasil está relativamente baixa. Então, o spread aí está bem significativo, um dos mais altos do mundo. Então, foi a decisão pela manutenção. Muita gente até falou que, olha só, Lula comemorando, porque o pessoal estava com medo do Banco Central aumentar a taxa de juros por conta da gastança do Lula. E aí não aumentou, ficou na mesma coisa, no mesmo patamar. E veja, antes, com o governo Bolsonaro, a expectativa é que continuaria mantida no início do ano, mas que a partir do meio do ano a taxa começasse a cair. Ela terminaria o ano em queda, a taxa Selic. Essa é a expectativa com o Bolsonaro. Agora, com o Lula, a gente não sabe, porque vai depender da gastança do Lula. Se ele começar a torrar muito dinheiro, a taxa vai ter que ser mantida alta ou talvez até aumentar mais ainda. Então, isso, de certa forma, não deixou de ser uma notícia positiva para o Lula. Eles mantiveram a taxa, não aumentaram. Mas, houve um entendimento aqui do Bacen, na mensagem do Bacen, aqui, essa aqui é a totalidade da íntegra do comunicado. Eu não vou ler tudo aqui, ele fala os motivos que levou a manter a taxa de juros e coisas e tal. Uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. No mundo está uma crise já crescendo aí. A elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais. Ou seja, já está criticando o Lula aqui. O fato de não ter mais teto de gastos. E aí, vai ser o que agora no lugar dele? E aí ele coloca aqui. A conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos demanda maior atenção na condução da política monetária. Ou seja, ele deu o recado para o Lula aqui. Embora tenha mantido a taxa, foi um negócio do tipo Olha só, mantivemos a taxa. Não vamos aumentar por hora, mas a situação está complicada. E como diz o próprio Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles falou que olha só, ele acha que o Lula perdeu a oportunidade de baixar a taxa de juros. Se o Lula tivesse jogado direitinho, não tivesse ficado falando tanto que não temos que gastar mais, precisamos de mais dinheiro e coisa. Então, não tivesse sido tão vocal quanto a isso, é possível que tivesse margem até para a redução da taxa de juros, o que seria muito positivo. Mas como o Lula ficou falando o tempo todo, principalmente isso deu a insegurança para o Banco Central e para o mercado de forma geral de que o governo vai ser muito gastador. Olha só, repara o que o Henrique Meirelles está falando aqui. Ele não está dizendo que não era para o governo Lula ser gastador. Ele disse que o governo gastador vai ser gastador mesmo, vai torrar dinheiro e com isso a taxa de juros, a inflação tende a subir e com isso a taxa de juros vai ter que subir também. Mas, se o Lula meramente não estivesse falando esse tipo de coisa, ele teria uma chance dessa taxa diminuir por enquanto. Então, ele está entendendo isso como um erro de Lula. Se o Lula tivesse feito uma coisa correta, já poderia estar começando o cenário de baixa da taxa de juros, o que seria excelente. No final das contas, como Lula continua falando contra a economia, falando a favor de gastos, contra teto fiscal e todas essas coisas, não tem alternativa. O Banco Central poderia até subir essa taxa. Ele não subiu, preferiu jogar um meio termo. Vamos deixar a taxa por enquanto, vamos aguardar para ver como é que reage a economia. Conforme for mais adiante, eles vão ver o que vai acontecer. Tem sinais de alerta, deixou sinais de alerta no comunicado. Isso daqui é aquele negócio. É o que eu falo, não dá para comemorar, se ele subisse a taxa de juros, não é para comemorar também. A gente está aqui no Brasil, gente. Torcer contra o governo é contraprodutivo, a gente vai se ferrar também, não é isso. A questão toda é que tomara que o Lula aprenda a lição e passe a dar mais importância a essa questão fiscal. A gente ainda está muito aberta essa coisa e eu estou achando difícil o Lula conseguir gerenciar esse tipo de coisa. Ele está com pouco apoio político, está tendo que agradar um monte de político para poder se manter respirando nessa presidência dele. Vai acabar fazendo uma gestão de merda, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.